A Estação Espacial Internacional oferece aos pesquisadores de todo o mundo a oportunidade única de realizar experimentos em microgravidade e sob os rigores do ambiente espacial. Os cientistas usaram a estação para tudo, desde tecnologia de testes para exploração espacial futura até o estudo da saúde humana. No vídeo de hoje, você vai conferir as melhores experiências espaciais já feitas. O robô humanoide de dois braços montado na estação pode manipular hardware e trabalhar em ambientes de alto risco para dar uma folga aos tripulantes. O robô Nauta é operado via controle remoto e pode ser dirigido por operadores terrestres através de vídeo de cabine, telemetria e também pode ser controlado por um tripulante usando um colete. Através desta tecnologia, o robô imita os movimentos do usuário de forma semelhante ao Nintendo Wii. No futuro, o tronco receberá pernas e será usado para realizar tarefas dentro e fora da Estação Espacial Internacional. Apagando o Fogo O fogo se comporta de maneira diferente no espaço, graças às interações complicadas de vaporização de combustível, perda de calor por radiação e cinética química. A extinção efetiva de chamas no espaço depende do entendimento dessas interações. Esta investigação testou vários agentes de exclusão de incêndios em microgravidade. Os pesquisadores descobriram que as chamas no espaço queimam com uma temperatura mais baixa, a uma taxa mais lenta e com menos oxigênio do que na gravidade normal, o que significa que maiores concentrações de materiais devem ser usadas para eliminá-las. A descoberta mais surpreendente foi a forma como as gotículas de heptano pareciam continuar a queimar sob certas condições, mesmo após o incêndio inicial ter sido extinto. Esse fenômeno é chamado de extinção da chama fria. Aqueles que entendem as teorias convencionais da combustão de gotículas dizem que essas teorias não explicam esse comportamento, tornando as chamas frias uma observação única com implicações teóricas e práticas significativas. Abobrinha Em 2012, o astronauta Don Petit plantou uma certa planta chamada de abobrinha, que foi cultivada a partir de uma semente na estação espacial. Uma das muitas investigações sobre o crescimento da vegetação no espaço. O objetivo final é usar as plantas para fornecer oxigênio e produtos frescos para tripulações em missões espaciais de longo prazo. A gravidade desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento normal das plantas, e não apenas a gravidade. É quase inexistente no espaço, mas as plantas também são afetadas pela radiação, mudanças na luz e outros fatores do ambiente espacial. A experiência feita por Don Petit, da abobrinha, foi uma maneira de envolver os alunos com pesquisas espaciais e incentivar a próxima geração de cientistas da estação espacial. Plateuminto sem cabeça Na Terra, os vermes chatos podem regenerar as células de seus direitos, substituindo-se à medida que envelhecem ou são danificadas. Os cientistas cortaram as cabeças e caudas dos raios e enviaram-se para uma estação em setembro de 2014 para estudar as mesmas por trás de um sinal de celular, por trás dessa regeneração. É, realmente a gravidade afeta a regeneração de seus tecidos, a reconstrução de seus órgãos e nervos danificados, o que foi importante para entender melhor o processo de cicatrização de feridas, tanto no espaço quanto no solo. Ratos espaciais A NASA aproveitou o envio de suprimentos e equipamentos à Estação Espacial Internacional para enviar uma carga viva inusitada, 20 ratos. O estudo, na verdade, pretende comparar os efeitos fisiológicos dos ratos astronautas com seus gêmeos que continuam no planeta, descobrindo como seus organismos respondem ao estresse de estarem no espaço. A pesquisa, liderada pelos neurobiólogos Fred Turek e Marta Vita Terna, da Northwestern University, exige que 10 ratos permaneçam no espaço por 3 meses, sendo, portanto, o tempo recordista em que ratos passarão no espaço, enquanto os outros 10 ficarão no interior da estação por 30 dias. E, ao manter o grupo de irmãos idênticos na Terra, os cientistas poderão comparar como estar no espaço pode mudar a fisiologia e comportamentos de um rato, sendo que a equipe espera aprender mais sobre como o microbioma dos animais é afetado por viagens espaciais. Aqui na Terra, os 20 ratos viverão na NASA, em um simulador que imita as condições da Estação Espacial Internacional, com a exceção da presença da gravidade. A cada duas semanas, astronautas da ISS e os cientistas da Terra recolherão amostras de fezes de todos os ratinhos para comparar seus excrementos, sendo que todos serão alimentados exatamente da mesma forma. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou, deixe seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!